Vai tomar uma pica, galera! Essa bola é bruta, hein, filho? Tá tudo. Deixa eu tomar uma primeira aqui. Vamos lá. Agora vai. Agora vai. Aô! Nossa senhora! Na hora do adeus Você usou pra mim E não acreditou Talvez chegar o fim Tentou me seduzir Oh, gananço suplicou Seu corpo estremeceu Jorando me abraçou E perguntou Por quê? Mas eu respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Amor em tudo Saí da sua vida Eu só representava O cheque do final Você não enfrentou Quem te amou demais Só usou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora tem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor Mas eu trouxe Usa hier aí E 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 aí O que é isso?